Música Pois é, se você achou que nossos dedos não sofreram o suficiente até o presente momento, então se prepara meu consagrado Porque o mod do match do Wii Sports que a gente jogou recentemente aqui no canal acabou de atualizar E eu vou trazer pra vocês aqui a nova semana que foi adicionada nesse mod tão maravilhoso e tão doloroso pros meus dedos também, tá ligado? Muitos de vocês pediram e hoje eu estou aqui pra trazer pra vocês, tá? Então já se prepara que o meu teclado hoje provavelmente vai pro saco, tá ligado? E a conta vai ser do papa, hein? Antes da gente partir pra essa batalha época e pro funeral dos meus dedos, eu já vou pedir pra que vocês deixem um like bem bacana aqui pra fortalecer o trabalho que a gente faz aqui E também em homenagem ao meu teclado que vai pro saco hoje, tá ligado? E se você não tá inscrito, se inscreve que aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa, especialmente sobre Friday Night Funk, tá ligado? Já tô pronto pra porrada, não quero nem perder muito tempo aqui, vocês já sabem o que esperar, tá ligado? O match do Wii Sports apareceu pela primeira vez lá, é um puta lutador, é um puta jogador que ficou famoso lá, tá ligado? Na inteligência artificial do game e hoje ele vai enfrentar a gente e vamos ver se ele vai conseguir fazer a sua revanche virar realidade Eita caralho, nossa senhora, tá muito alto Que isso, velho? Caralho, que da hora, mano, olha Essa música já tinha no primeiro mod? Caralho, ou eu tô muito ruim, ou eu realmente não me lembro, tá ligado? Mas enfim, tá lá Wii Funkin', tá ligado? Que obviamente é uma paródia aí ao nome Wii Sports, que é onde o match se originou, tá ligado? E muita gente esclareceu pra mim que o match realmente é um puta de um jogador aclamado aí pelos fãs do game, tá ligado? Então, eu não sabia disso antes, eu achei que era só um jogador aleatório que eles pegaram pra colocar aqui Mas de fato, foi explicada a parada, tá? Aperte A e B no mesmo tempo, isso já tava no outro mod que eu lembro, tá? Que é uma homenagem aos jogos de Wii que você começava apertando os dois botões Só que aqui você só aperta o Enter mesmo Eu fui apertar o A e B que nem idiota e realmente não aconteceu nada Ai, que da hora, velho Esse avisa dos jogos de Wii também Eu não lembro se isso tinha na primeira versão Caralho, que foda, mano Ai, que bonitinho o namorado, velho Vendo a TV dança, dança não, né? Ele tá naquele bagulho de ginástica lá do Wii, tá ligado? Sempre quis ter um bagulho desse aí Mas, infelizmente, eu não tinha Mas é bem bacana, velho Dá pra ver que ele tá em cima ali E, realmente, o crossover é bem impossível dessa forma, né? Obviamente, temos aqui as opções aqui, né? Ou seja, isso aqui já mostra que a gente vai ter muitas possibilidades aqui nesse mod Mas a que eu mais gosto é que eu posso massacrar todas as teclas E que eu não vou ter prejuízo por isso, tá? Então, começando por aí já tá ótimo, velho Bom, temos aqui a semana 1, tá? Que a gente já jogou Eu acredito que não tenha nenhum tipo de modificação, tá ligado? Se tiver, vocês podem me corrigir aí nos comentários Mas, pelo que eu vejo assim por cima Parece que aqui não muda absolutamente nada As músicas são as mesmas e tals Provavelmente só tem um acabamento ou outro do Sprite e tals Mas, fora isso, nada demais, tá ligado? O que eu tô interessado é na semana 2, tá ligado? Na Week 2 Que temos duas músicas novas aqui Que é a Sporting e a Boxing Match, né? Sport seria de Sports mesmo E Boxing Match seria do Ring de Luta, velho Ou seja, vamos sentar a porrada nesse filho da puta hoje, velho Então, vamos começar aqui Mattis Donnie Wayne Eu nem li o que tava escrito ali em cima, velho Tanto tamanho que tá meia cidade Caralho, ele não dormiu direito? Tá com os dois olhos roxos, velho O que vocês dois estão fazendo aqui? As lições de cantoria começam na terça-feira Tuesday? Tuesday é terça-feira, né? É, acho que é terça-feira Ou quinta-feira, não sei Sem problema, foda-se BAP! Parece que ele deu uma catarrada, moleque, velho Eu acho que vocês voltaram aqui pra me desafiar de novo Você não está satisfeito? Não Nunca tô satisfeito Dar soco na cara de otário e falar B-Bop depois nunca me satisfaz O B-Bop barababarata Eu quase perdi o meu emprego por causa de você Você me humilhou na frente de todo mundo Ih, nossa Agora ele vai chegar a coma agora, velho Vai chegar a pistola pra caralho, velho Eu adoro o detalhe do fato que os personagens não têm braço aqui Pra parecer mesmo com o jogo de Wii, tá ligado? Isso não é mais um treinamento, garoto É porque lá atrás era só treinamento Nossa! Caralho! Pera! Já começou? Caralho, não... Não deu nem tempo de respirar no Churchill Meu Deus do céu Ah, tô comando bem, tô comando bem por enquanto, velho Nossa, esse maluco, ele tá sem dormir há duas semanas Só massacrando os dedos, velho Meu Deus do céu Caralho! Tá muito rápido Dá pra ver pela velocidade que a namorada mexe a cabeça Não dá Não dá pra... Não dá pra ir sem massacrar o teclado aqui Opa! Aqui dá Nossa, olha isso! O cara tá tendo um ataque epilético O cara viu o episódio do Pokémon Tá morrendo agora Ai! Tomou um choque do seu Madruga, velho Ai! Nossa, meu braço Não dá, não dá Ai, eu falo não dá, galera, nos comentários Ah, o mod... O Corey fez Parabéns pro Corey Parabéns pra esse copo do caralho Eu não sou robô, velho Eu sou só um jogador casual que fala merda de Friday Night Pera Nossa Ah! Já tá doendo Já tá dolorido Nossa, essa é a primeira música Imagina a segunda, velho Meu Cristo alado Ah! Meu Deus, não para, velho Não tem respira essa porra, velho Ah! Ah! Bah, bah Eu vou vomitar Eu vou vomitar no teclado Ah! Eu multei de novo Burro! Não! Para de multar Eu multei duas vezes o bagulho Ah! Peraí, Guitar Hero, Guitar Hero Ah! Aqui, ó Só vou aqui, ó Só no Guitar Hero Ah! Tô me indo bem Peraí Ai! Eu tô perdendo Ai, eu tô perco pra cima Por enquanto tá suave Tá tranquilo Nem tô morrendo do coração Tá suave Mano, se eu parar um segundo de apertar, ó Já vai pro zero A vida Peraí, eu fiz alguma coisa? Ah, tá Achei que o jogo tinha travado Mano, como que o jogo não trava com tanta seta? Meu Deus do céu, velho Nossa senhora Meus dedos já tá pedindo pra jantar, velho Meu Deus do céu O pior é o pior é que não dói os dedos Dói o braço, velho Dói o braço de você ficar assim, tá ligado? Nossa senhora, velho Eu tô ficando velho Eu tô ficando velho Eu tenho que fazer um braço removível Tá ligado? Porque não tá dando não, velho Não tá dando não Mas, what absolutely Mas que diabos tem errado com você, velho? Fez trocadilho com funk E trocou por funk É a mesma coisa Eat my nuts Eat me nuts Caralho Selvagem, hein? O boyfriend tá como? Tá selvagem Tá brabo Tá babro Tá brabro Eu tive paciência Eu te dei uma chance Isso não é nem engraçado Ah, eu rachei o bico Cante o mais alto que você puder Ninguém vai ouvir você gritar Nossa senhora Vou até preparar as asinhas aqui já Porque o bagulho vai ser foda O bagulho vai ser louco, velho É, agora vai Agora vai Eu vou te bater tão forte Que você vai esquecer Como falar completamente Olha, eu não queria falar nada, não Mas eu acho que ele já não sabe falar Adequadamente, tá ligado? Eu acho que alguém já deve ter batido nele antes, velho Tipo, quando ele era um bebê Ai meu Deus Nossa! Não, calma Se já começou assim No 3-2-1-0 Isso não vai ser legal, mano Bora Ah, foda-se CC Caralho, mano Ele tá com o olho mais roxo ainda Eu tô com a impressão, velho Olha a cabeça da namorada A mina já tá tendo Já tá tendo Um torcicolo fudido, velho Nossa Não dá nem pra ouvir Não dá nem pra ouvir a fala Do cara, velho De tanta nota Olha essa porra Cara, eu vou falar até fino aqui depois disso Meu Deus do céu É legal que eles não se batem, tá ligado? Eles só cantam um contra o outro Nossa senhora, mano Ai, caralho Se tivesse pra segurar os botões Seria tão mal Calma, calma Não brinca não, Gabs Será que até a música tá soando legal Tá muito fofa O suar da música Ai Olha É só eu falar É só eu falar Meu Deus Ai, caralho Nossa senhora Nossa senhora Ainda bem que dá pra massacrar o teclado Senão eu já estaria vendo o vídeo Há duas horas atrás Oxe Ele tá cantando em português Um, dois, três, quatro Ele tá cantando em português Vocês ouviram? Caralho Que da hora Ele cantou em português Ele tá falando comigo, velho O mod é feito pra mim Que fofo Ah, foda-se Não consigo nem acertar as individuais Mas eu perdi minha capacidade Não de falar Perdi minha capacidade de teclar, velho Eu vou ter que fazer aula 1 de informática Na segunda série de novo, velho Desse jeito assim, mano Eu vou apertando tudo, foda-se Não tem como Nem as individuais eu tô acertando, velho Eu desço as notas rápidas Olha o torcicola Mano, o torcicola que essa mina vai ficar Não vai dormir à noite, velho Vai ter que dormir de ponta cabeça, velho Com a perna pendurada no teto Que nem um morcego, velho Não vai conseguir encostar no travesseiro Com essa cabeça toda fodida Já não tem braço Agora não quer ter pescoço também Vai dar puta Ok Mano, isso aqui não é de Deus não, velho Isso aqui não é de Deus não, mano O demônio programou isso aqui, velho No seu pior dia Na TPM ainda por cima Caralho Olha isso As mãos metralhadoras Vai tomar no cu, velho Uh Tô esperando Pô, vai se fuder Que me indicou esse mod também, né Cês são fodas Cês gostam de ver o sofrimento alheio Nossa, eu vou quebrar muito no teclado Não tô nem doido Olha lá Vai aquela putaria de novo, ó Vai todas as setas do jogo, ó Olha isso Nossa, é duas seguidas, sério Eu não aguento a seguida não, velho Eu não aguento Ah Ah Ah, tem uma telinha Tem uma telinha de vitória, velho Que fofo, né Você derrotou o Matt de novo É, eu vou falar Eu vou falar o que esse jogo Vai, 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 mete na minha bunda de novo Esse tanto de nota, velho Que da... Olha, ele tá puto, velho Tá xingando Até a... Até o antecessor do Yuri, velho E a namorada só de boa Só saindo Eu... Tá Então Por essa tela Eu acho que o que tem na primeira semana Que provavelmente foi atualizado Deve ser uma outra tela de vitória, tá ligado? Tão bonitinha quanto essa Mas eu não vou ver Porque meus dedos já não... Já não vão me perdoar à noite, tá ligado? Dá pra ver aqui que ele realmente Só deixou isso aqui, tá ligado? Então Bom Matt já... Matt já cansou das suas merdas Nossa, o cara tava ensinando a gente a cantar Depois ficou com uma puta olheira Do tamanho da minha Ai, que lindo Ô, senhor, velho Vou falar pra vocês Ainda bem que eu já esperava que ia acontecer, viu? Porque eu consegui fazer um aquecimento Com os braços Tá ligado, meu? Os braços não tá tão fodidos Quando da outra vez Mas puta que pariu, velho Cada vez mais que esse maluco ficar babro Mais eu acho que meu PC vai dar tela azul Num momento desse, velho Puta que pariu, velho Honestamente, velho Cada vez mais eu tenho me superado Cada vez mais Alguém tem feito um mod mais e mais difícil, tá ligado? Nunca fica mais fácil Nunca fica mais tranquilo Nunca fica mais pacífico É sempre pior Mais difícil Mais treta Mais tenso Daqui a pouco, mano Nossa senhora, velho Eu vou precisar de três teclados reserva aqui Pra jogar a mesma música, velho Tô até sem voz de novo Mas enfim, galera Essa foi a segunda semana do match aí Que vocês tantos pediram, tá bom? Duas músicas bem complicadas E bem difíceis, tá ligado? Se você conseguiu fazer isso Sem massacrar os botões Meus parabéns Eu vou achar que é mentira? Vou achar que é mentira Mas meus parabéns De qualquer maneira, tá? Muito bem feito Muito bacana Muito engraçado também, tá ligado? Eu acho muito foda Como essa galera Que tá continuando com esses mods Que a gente já jogou um tempo atrás Consegue deixar cada vez mais Bem acabados os mods, tá ligado? No caso desse aqui Tá muito mais bacana Muito foda E definitivamente Acho que essa não vai ser a última vez Que a gente vai ver o match, tá ligado? Mas enfim E aí? O que você achou da nossa revanche contra o match? Você curtiu? Você achou legal? Se torceu pro meu teclado morrer também? Você é um desgraçado Mas aproveita pra deixar aí embaixo Nos comentários O que você achou desse vídeo, tá bom? Me indiquem mais mods Tão interessantes quanto esse aqui, tá ligado? Porque eu gosto bastante desse mod de um match E conforme forem saindo as outras semanas Vocês podem ter certeza Que eu vou jogar aqui junto com vocês, tá? E se vocês ainda não deixaram o like aqui no vídeo Eu aproveito que é a última chance aqui Antes da gente acabar com essa parada Já deixa aquela força Não custa nada Só um cliquezinho de distância E aproveita também pra se inscrever aqui no canal Se você ainda não está inscrito Porque aqui a gente traz tudo mais um pouco Sobre qualquer coisa Especialmente sobre Friday Night Funk E match do esporte Caralho do céu Falei mais rápido que o match agora Superei o meu limite Bom Dito isso Eu vou me despedindo, galera Um beijo Valeu Falou Até mais E... Tchau 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 Tchau